O Procurador da República, Felipe Pessoa de Lucena, que também é coordenador do núcleo criminal do Ministério Público Federal, ele abriu então essa manifestação, esse despacho e determinou que sejam apurados os transtornos provocados por manifestações antidemocráticas que acontecem nessa área. O procedimento foi aberto na última terça-feira, dia 8 de novembro, em um despacho feito após as inúmeras representações que chegaram por meio do plantão do WhatsApp e também pelo atendimento da Procuradoria da República no Amazonas, do MPF. Os moradores reclamam de uma série de transtornos desde que a manifestação começou, ainda no início da semana passada. O Procurador da República no Amazonas ainda cita que a intenção é apurar a representação formulada por meio desses telefones do MPF, por meio do WhatsApp também, para a participação de manifestantes que ocorreriam, as manifestações que ocorreriam no dia 2 de novembro deste ano, em atos cuja finalidade seria a contestação do processo eleitoral em frente ao CMA, Comando Militar da Amazônia. Por essa exposição desses motivos, ele determinou a autuação em uma notícia de fato, com imediata remessa ao ofício responsável, junto à Procuradoria da República no Amazonas, para ciência e providências cabíveis e assinou também esse documento, Emanuel. Gostou do conteúdo? Então dê um like e se inscreva no canal. Não esqueça de pressionar o sininho e deixar o seu comentário.